Quem precisa de dinheiro rápido muitas vezes corre o risco de se deparar com cada oferta, hein Mariana? E aceitar, inclusive. Aceitar uma proposta de empréstimo pela internet que está oferecendo o seguinte, eu te dou o dinheiro e você me dá o seu telefone celular como garantia. Você continua usando, mas pode isso. É, só que em alguns casos, os juros desse tipo de empréstimo ultrapassam os 800% ao ano. E aí, se esse valor não for pago, o celular de quem entrou nessa roubada é bloqueado. Na internet, ofertas de empréstimos rápidos e fáceis. Até 10 mil reais de crédito sem sair de casa dando apenas o celular como garantia. Mas o que parece uma facilidade para quem precisa de dinheiro pode virar uma armadilha. A própria forma de oferecer o empréstimo, as garantias do empréstimo, a oferta de crédito irresponsável. Se a pessoa não tem renda, se a pessoa não tem como dar garantia, o crédito deve ser negado. Em alguns contratos, os juros ultrapassam os 800% ao ano. E o pior, em caso de inadimplência, as financeiras podem bloquear o aparelho do cliente que fica inutilizado. A primeira coisa que veio foi me bloquear o celular. Eu só conseguia fazer ligação normal. Mas no WhatsApp, internet, nada, bloqueou tudo, tudo, tudo e tudo. Foram seis meses sem telefone e nem empréstimo ela havia pedido. Eu não pedi dinheiro em lugar nenhum, não estava esperando para receber nada. Aí eu fui no e-mail para saber o que era. Eu cheguei lá, era super sim, tinha depositado na minha conta 750 reais. Para me pagar em 12 vezes, eu ia chegar no valor de quase 3 mil reais. Uma prática considerada abusiva, segundo o ex-secretário nacional do consumidor. É questionável até aceitar o celular em garantia, porque o celular hoje tem um caráter essencial. Essencial para o trabalho, essencial para a comunicação familiar, essencial para a vida em sociedade. A inutilização do celular, o chamado Q-Suite, é feita por um aplicativo instalado no aparelho. A partir daí, é só enviar um comando de forma remota ou à distância para executar o bloqueio. O código do consumidor veda tanto pela forma vexatória da cobrança, quanto por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, exigindo que ele baixe um aplicativo que vai bloquear quase todas as funções do celular dele. Você pode bloqueá-lo para ele nem ligar mais, então você nem consegue mais acessá-lo, mais nada dentro dele. Você pode, inclusive, mandar um comando de apagar as informações, então é como se ele estivesse saindo de fábrica de novo. E vira extremamente um tijolinho, né? Não serve mais para nada. Dona Vera, que está aposentada por invalidez, disse que entrou em contato com a empresa SuperSim para resolver o problema. Ela queria devolver o dinheiro que não havia pedido, mas não conseguiu. Quando eu falava que era a respeito do empréstimo, que caiu na minha conta que eu não tinha pedido, eles desligavam o telefone. Assim foi uma semana, eu tentando falar com eles várias vezes e desligavam. A prática de bloqueio do celular por financeiras virou uma batalha judicial. O Instituto de Defesa do Consumidor e o Ministério Público do Distrito Federal entraram com uma ação contra duas empresas, entre elas a SuperSim, do caso da Dona Vera. Em julho do ano passado, a 23ª Vara Cível de Brasília proibiu essa modalidade de empréstimo, mas quatro meses depois, uma liminar da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou novamente a liberação de créditos com a garantia de celulares. A aposentada precisou entrar na Justiça de São Paulo e quase um ano depois conseguiu dar fim nesse embrólio. A decisão judicial anulou o contrato com a SuperSim, determinou o desbloqueio do celular, excluiu o nome dela do cadastro de mal pagadores e ainda determinou uma indenização de R$ 10 mil, por danos morais à Dona Vera. Foi um alívio, foi um alívio. Em nota, a SuperSim informou que recorreu da decisão e que não daria mais informações sobre o caso em função da Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa disse ainda que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, analisou o modelo de negócios da SuperSim e concluiu que não há violação ao Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça hoje entende que essa prática é abusiva e caminha-se para a proibição desse tipo de bloqueio no celular. Então existe solução, é só a pessoa ter o interesse de buscar uma forma de resolver essa situação.